América Fibra América Fibra América Fibra América 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 We testify and bring to justice Trees they fall and I am a witness If the future's not bright Then I will make it I can't sit around and take it Yeah América Fibra Come on América Yeah, yeah Fibra Step it down América Fibra América América Yeah, yeah América Mesmo os pensamentos tortos do passado Voltaram outra vez Para tentarem sequestrar todos os direitos Que o pobre povo tem Nossos sonhos são tão grandes Que não cabem nos porões dessa ignorância E a consciência do que somos e podemos é o fogo da esperança América América Fibra América Fibra América Fibra América América Yeah América Música No queremos muros, nosotros somos fuentes No queremos hambre, nosotros somos vida No queremos armas, nosotros somos paz No queremos odio, nosotros somos amor América Vibra Vibra, vibra, vibra Vibra, vibra Vibra, vibra Vibra, vibra, vibra Vibra, vibra Vibra, vibra Vibra, vibra Vibra, vibra Vibra, vibra Vibra, vibra